Pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, nós estamos aqui no Materno Infantil de Cacoal nesse momento, nós estamos aqui montando uma força tarefa para receber uma paciente da cidade de Pimenta Bueno, os nossos amigos de Pimenta Bueno, é realmente uma situação onde Pimenta não conseguiu dar suporte a essa paciente por falta de médicos e aí entrou em contato com a nossa unidade aqui de Cacoal e ela é uma paciente suspeita COVID, então nesse sentido nós começamos a organizar aqui um leito exclusivo para essa paciente e também uma incubadora para caso tenha que fazer o parto de emergência ou algo nesse sentido, a gente tenha ali um leito para o bebê, uma incubadora para o paciente, tá bom? E para a grávida e também para o bebê. Vamos lá gente, vamos acompanhar um pouquinho isso aqui? Eu fiz questão de fazer esse vídeo justamente para quê? Para a gente mostrar que nesse momento difícil da pandemia não pode haver barreiras, não pode haver brigas políticas, não pode haver nada disso, nós temos que ter o que? É cooperação entre os municípios, sabemos que o município de Pimenta vem passando por dificuldade, principalmente na questão de médicos e nós com o pouco que nós temos, nós estamos fazendo o possível e o impossível para atender essa paciente e nós levantamos um dado alarmante aqui, que hoje muitos partos de Pimenta Bueno estão sendo realizados aqui na cidade de Cacoal. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? É aqui que está sendo separado para paciente de Pimenta, né? Então nós estamos separando aqui um leito exclusivo para atender essa paciente, nós já solicitamos que o hospital de campanha já providencie um respirador também, porque era uma paciente Covid, então a gente não sabe o que pode de fato acontecer com essa paciente, ela seria encaminhada para Pimenta Bueno, mas nós sabemos que a distância e aí o médico colocou essa dificuldade que poderia, ela poderia ter o parto no caminho entre Pimenta e Porto Velho, então nesse sentido nós estamos com o pouco que nós temos se organizando para que a gente possa receber a paciente e também ter um suporte para o bebê. Então a nossa equipe está organizando tudinho aqui para receber bem aí as nossas famílias, né? Tá bom, gente? Fiz questão de gravar esse vídeo, de conversar com vocês para mostrar a real situação. O Covid ele não está escolhendo, o Covid hoje ele está pegando as pessoas independente, grávidas ou não, então nós precisamos ter jovens ou não, é importante que a gente fale isso. Então ao mesmo tempo que nós estamos com o hospital de campanha trabalhando toda a nossa equipe, nós também estamos aqui no materno infantil cuidando das nossas grávidas e além disso dando suporte aos municípios. Nós sabemos o Pimenta Bueno, o quanto é importante para a cidade de Cacuá, o carinho que nós temos, o carinho que eu tenho pelo prefeito de Pimenta, por toda a equipe da Saúde de Pimenta, é por isso que nós estamos aqui à disposição para ajudar, seja de Pimenta, seja das cidades vizinhas, nesse momento de crise, com o pouco que nós temos, tá bom, gente? Obrigado a cada um de vocês, estamos juntos aí nessa luta, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.